A gente tem que respeitar o adversário, é um time de qualidade, a gente está assistindo o vídeo dele na preleção, sabe que a gente curta dificuldade, o time toca bem a bola, mas hoje a gente conseguiu marcar bem, a gente conseguiu fazer o curso do grupo, o mais importante, para poder ser a equipe dele, a gente vai correr tanto positivo. Agora, você achou que o time do Aliança Lima é um bom time? Achei sim, a gente tem que respeitar, é um time que está na Libertadora, não tem time fácil, não tem time bobo, então a gente jogou muito bem, a gente ficou para o dedo de campo, por isso que a gente fez um resultado positivo.